Pontos de Vista é o nome de uma exposição coletiva de fotografia, pintura e escultura patente em Maputo. O trabalho é o resultado da combinação de três artistas que, trabalhando diferentes materiais, mostram os seus pontos de vista sobre o mundo, sobre a sociedade, numa prisma de crítica social. Pontos de Vista trazem cartazes três áreas diferenciadas de arte que convergem para juntas, porém, em miúdos, um olhar crítico sobre a sociedade global. Porque somos três artistas que fazemos pintura, escultura e fotografia. Então, como fazemos três artes diferentes, por isso se chama Pontos de Vista. A fotografia vai além de congelar imagens. Ela precisa ter história. Ela precisa fazer parte de um momento. Ela tem que retratar um sentimento. As fotografias falam de vários assuntos. Um do Maputo e do Congo, do Lubumbaxi. Retrato, posso falar do Lubumbaxi, que é do interior e do exterior de Lubumbaxi. Gonçalo Mapunda é conhecido pelas suas instalações e por talhar armas de fogo em arte. O que eu posso dizer é que eu puxo sempre a vida, né? A vida cotidiana. O que acontece no mundo, ou o que eu opino, então, exatamente, é o ponto de vista. A exposição revela que todos nós vivemos sobre o mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Esta mostra pode ser visionada no Centro Cultural Brasil-Moçambique, na cidade de Maputo.